Hora de falar sobre o Sabe-Bandana, o Sabe-Bandana, onde é isso? Existe um lugar onde o normal é a loucura, o sucesso é o fracasso e o inferno é o paraíso. Um lugar onde a cachaça é champanhe, o cachorro quente é caviar e o brinde é o arroto. Um lugar onde o dia é noite, as damas são prostitutas e a sarjeta um colchão super pensado. Sejam bem-vindos, amiguinhos, ao Submundo. Ô Mário, os marginais são personagens mais interessantes do que as pessoas normais, os bancários, os sentidos. O tipo de gente? Se te matar, querido. O cara não me dá uma hora. Só porque a garota namora um bancário. Não, ela terminou. Isso é bizarro a cabeça dela, dessa maneira. Eu acho que é isso. Ai, eu não sinto necessário o tipo de comentário. Impressionante, né? Mas, realmente, assim, eu não consegui, sem querer, por favor, mas eu não conseguiria escrever sobre o bancário, não é? Também sem qualidade. Eu vou ficar quieto. Não falo mais nada. Quem é isso, cara? Tudo inspiração. A minha irmã é bancária. Não sei o que é isso, não sei o que é isso. Mas é pra mim que eles te enrolaram direitinho, hein? É? Eu convivo com imaginais, não são imaginais, são artistas, eu convivo com muita gente de teatro, gente de música. Pessoas interessantes, não são bandidos, sabe? São pessoas que escolheram um outro meio de viver, eu acho mais íntegro, mais honesto, mais de acordo com o pensamento deles, sem se vender a imagem, etc. Não sou isso, nunca sei nada. Entendi. Não são pessoas, assim, que eu diria, especiais, eu não sou especial, ninguém é, são pessoas que eu acho que rendem uma dramaturgia melhor, um texto melhor, sabe? Tem uma vida mais interessante. Tem uma história, tem uma história melhor pra contar. Tem mais tarde, né? É, talvez isso. Tem mais conflito, né? Os conflitos são mais interessantes. Mais intensos. É, mas que valem a pena. Aquele mundinho... Talvez mais explícitos, assim, porque todo mundo vive em conflito, mas ali é mais notório, assim, é mais... Mas, assim, a classe média brasileira é um conflito higienizado, patronizado, patronizado e arredondado. Ai, vai, o anti-burguesia. Não, eu não tô falando sobre nada que seja ruim ou contra ou a favor, mas que é assim, é... Nós somos do shopping center, é feliz a cantar blá-lá-lá, blá-lá-lá, blá-lá-lá-lá. O Bortoloso, e daí você vai pra onde? Onde que tu encontra essas pessoas? Qual é o teu point? Assim, tu vai no centrão de São Paulo? Como que é? É, sempre... Desde que eu morava em Londrina, quando eu vinha pra cá, pra São Paulo, já vivia no centro da cidade ali, né? Eu gostava muito do centro, né? Eu vinha lá em Londrina pra comprar disco na galeria do rock, assim, ficar procurando, garipando cebo, assim, atrás de músicas, que eu gostava muito. E aqui, eu moro do lado da Praça Rússia, então eu bebo ali todo dia com a rapaziada ali. Tem o cebo ali também, né? Tem, tem o cebo do Bactéria, que é do caralho, que é meu amigo. Bactéria? O cebo do Bactéria. Qual que é o cebo do Bactéria? Vamos dar uma dica. Ó, isso tem uma dica que a gente tem que dar pra rapaziada. Ó, na Praça Rússia, no Sátiros 2, o cebo do Bactéria. O Bactéria é um carinho pequenininho, assim, invocado pra caramba. Ele tem o costume de falar assim pras pessoas. Pode abrir, folhar e ficar à vontade. Fala pras pessoas que estão chegando lá pra comprar os livros. Aí, esse dia, tava lá um diretor de teatro muito famoso, notoriamente famoso. Tava dando um baile no namorado dele, assim, atrás da, perto da estante de livros do Bactéria. O Bactéria chegou, deu um puta tapão nas costas aí, falou, pode abrir, folhar e ficar à vontade. Pra fazer isso, ele é legal. Sacanagem do Bactéria, né? Mas tu sai à noite, tu leva um caderninho pra tu anotar as coisas? Às vezes tu adapta um diálogo surreal que tu ouviu, assim? Pô, eu tinha esse costume, eu esqueço de levar o cara, de levar a porra do Bactéria. Pô, depois do Bactéria o Bactéria que levou, né? Ele quer ficar no bó. É, eu não queria de fazer mais isso, mas eu esqueço mesmo, assim. Tem que fazer virar uma mania. É, o Mirizola, que é meu amigo, ela tem aqui. Mirizola, que é. Mirizola esteve aqui com a gente. Aliás, se apaixonou por Maria, a Maria está passando. Rolou uma identificação instantânea. Foi o amor, a gente tem que se casar, a gente tem que jogar até o mal. E se olhem que, no fundo, ele tem razão. Ela só não se apaixonou porque ele é bancário e ela não gosta de bancário. Ele tem razão. Tem razão em quê, Mariana? Não, é porque ele chegou falando que ele escreveu no livro dele, enfim. Aí ele estava pensando, onde eu era? Porque todo mundo acha que meu tour é do Rio Grande do Sul, enfim. Ele falou, não, sou de Santa Catarina e tal. Ele é a Florianópolis, aquilo lá é um antro de barbe de exportação, tipo puta de exportação, uma fábrica de puta, não sei o quê. Ai, gente, chato, não tem a razão. Não é verdade, não é. Mas eu levei muito com o pessoal, que puta, porque eu sou catarinista, eu sou muito bairrista, sabe? Eu sou bairrista, é verdade. Eu sou mesmo. Ô, Bortoloso, alguém já te convidou para ser ator assim na Globo, para fazer um filme? Porque você é um puta ator. Você tem essa voz zerão que o Brasil teria que ouvir todos os dias. Ah, claro, eu não sei. Mas eu não me interessa a mim, não é, de fazer esses negócios tuidos, não. Porque nem se for uma coisa legal. É, porque quando eu vou no Bang Bang agora, os caras que escrevem são meus amigos, né? O Mário Prato, o Reinaldo Moraes, o Antônio Prato e o Chico Matoso. Mas o Mário Caio não conhecia, não conhecia? Pois é, então aí eles queriam que eu fosse fazer aquilo ali, né? É, então a ideia era muito boa. Mário, inclusive, não conhecia. Chegou a me entusiasmar, se eu não me engano. Porque você seria um puta personagem do Bang Bang. É, mas aí é meio apavorante se pensar que, pô, aquela novela começou a ter uma rejeição porque, apesar dessa grande comédia, uma coisa engraçada, porque os nomes eram muito americanos. Será que será que foi isso mesmo? Isso acha uma bobagem, não é, por aí. Será que foi por aí mesmo? Não, não acho que seja. Mas não vamos a uma harmonia ali, né? O que aconteceu, de fato, não é chato. Mas o que mudou o diretor de cara, que era para ser o Luiz Fernando Carvalho. É, exatamente. Depois entrou o Ricardo Oddington, acho que aí já começou a pegar. Aí quando a Fernanda Lima foi fazer a novela, rolou o namoro dos dois, o flecho dos dois lá. É meio estranho, né, cara? Mas você tem... E também rolou uma intensidade na mídia, aquela coisa de ver se ela ia atuar bem ou não. Eu acho que tirou um enfoque assim. Bortolotô, mas... Ficaram com medo mesmo. Ficaram com cozinho assim. Não, mas nem, pô, vamos fazer isso não. Os caras querem pegar pesado. Fizeram no meio do caminho de novo, aquela história. É, acho que... Agora, Bortolotô, você tem tesão nessa história de imagem. Você está envolvido agora com cinema e tal. Você gosta, você gosta pra caramba. Eu gosto de televisão pra caramba. Eu só acho que não se faz nada na TV que eu esteja afim de fazer isso. Não quer dizer que eu tenha nada contra a televisão. Agora eu vejo a televisão e falo assim, pô, eu não gostaria de gravar isso. Tá, se tu gosta de TV e tu não gosta do que é feito na TV, como é que tu gosta de TV? Não, eu gostava muito de TV, por exemplo, gostava de muitas coisas que eram feitas antigamente. Gostava de cirandinho, gostava de teletema, gostava de uma porrada de coisas. Hoje em dia, a gente não está com a rolha do que tu gosta. Não, tem várias coisas. Tem o Metrópolis, que era legal no futuro. Que legal, pode crer. Pô, tem um monte de coisa boa, assim. Mas esse programa não tem nada de ficção legal. Entendeu? É verdade. Isso é uma pena. Uma pena, é verdade. Eu queria falar assim, ah, cara, gostaria... Eu tenho vergonha de falar aqueles textos que desenvolvem hoje em dia, sabe? Um texto do Volta de Carrasco. Eu não vou falar aquilo. O Guara Pérez. Eu tenho vergonha. O texto é muito ruim. É só isso. Mas o ator não tem autonomia de adaptar, de... Não, você tem uma coisa, um caco pra lá, mas você tem a outra coisa. Mas a ideia é aquilo ali, né? Bom, queridinhos, a gente tem que fazer um rapidíssimo intervalo, mas a gente volta num minutinho pra já. Fica no vinhozinho. Eu já estou... Eu já estou... Eu já estou... O melhor do chefe de quem quer que você consere aqui. Yeah, yeah. Fez. Yo, yo, yo. Rapaziada, aqui o Sagaio de Volta pela TV e pela Band News FM hoje com a presença do dramaturgo Anauro Botolotto. E chegou a hora da gente ouvir os nossos queridos telespectadores. É o... O Rolha Mail. Vai marcar o caso. Olha, 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 olha. Que procurante, Mauá, boa noite, galera. Faça a maior propaganda do Saga Rolha para todo mundo que conhece. Não sei se é maravilhoso, o programa é mil, treinador. Ah, eu fico mais feliz em ver Mariana dando um show demonstrando que neste mundo machista em que vivemos, mulheres como ela conseguem se impor com inteligência e personalidade. Incrível. Ai, que bonitinha, Débora. Ela nos encanta, ela se impõe, ela manda em todos nós e a gente ainda acha que, enfim, que é a gente que está aqui fazendo... É que lá atrás eles me falam tudo o que é que é para eu falar, eu só decoro. Ah, não é que a gente fala isso, Mariana, mentira. Mas eu brincando, bonitinha, Débora, foi muito fofa mesmo, né? Ela é de Mauá, lugar legal. Ah, muito legal. É verdade mesmo. Mariana. A gente estava falando do lugar com a melhor carta de cachaça. Eu vi, eles estavam combinando aqui já. Uau, o cartato de cachaça é ver a linha. Você pode combinar uma noite, boa. Não sabe o que é essa mulher bebendo. Você pode se preparar. Ai, gente, é mentira. Olha, Débora, acabou de falar bem de mim, eu tenho que te sonar, né? Eu tenho que ter que beber cachaça. Mais uma qualidade. Bom, amor, querido, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Vamos combinar de fazer uma, com certeza. Fazer uma o quê? Fazer uma noite. Ah, entendi. Isso tem que te preparar, né? Você está meio velhinho. Eu tenho que te preparar, mas tem um e-mail de um e-mail. Queridos, não esqueçam, e-mail é saca-roli, arroba playtv.com.br. Beijo, até segunda-feira, 11h da noite. Isso, isso, isso. Mas você vai levar um e-mail, não tem namorado. Ah, não, não tem namorado. Olha, eu vou fazer isso. Os pacientes reclamam da demora no atendimento do Agarrantos. Fogo queima mais de seis hectares do Parque Burlemag. Incêndio pode ter sido criminoso.